A gente vai colocar agora aqui na mesa, porque hoje o Biden apresentou uma nova proposta de trégua em Gaza, com três fases e que, segundo ele, foi aceita pelo Hamas. Vamos ver. Na primeira fase do plano, que duraria seis semanas, as forças israelenses se retirariam de todas as áreas povoadas da faixa de Gaza. Alguns reféns, incluindo idosos e mulheres, seriam libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinos. 600 caminhões por dia levariam a ajuda humanitária ao enclave devastado. A segunda fase viria com a libertação de todos os reféns israelenses sobreviventes, com duração indeterminada, enquanto o Hamas mantiver seu compromisso de paz. A terceira fase incluiria um grande plano de reconstrução da faixa de Gaza. Biden alega que hoje o Hamas não tem mais condições de executar outro atentado como 7 de outubro e que é hora de pôr um fim à guerra, que já dura oito meses. Apenas uma hora após o anúncio de Biden, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra não vai terminar enquanto todos os objetivos forem concluídos. Além da libertação dos reféns, Israel tem como objetivo anunciado eliminar toda a capacidade militar do Hamas e seus líderes. Tiago, mais uma tentativa aí do Biden de resolver essa questão em Gaza, que tem atrapalhado ele de diversas maneiras, com o eleitorado mais à esquerda, com o eleitorado conservador. Qual que é a sua leitura ali? De que maneira o desenrolar, vamos ver o que vai virar, já tiveram várias tentativas ali de acordo de cessar fogo, de que maneira isso pode impactar na eleição? Olha, esse é um dos temas mais complicados para o Biden, porque ele não tem absolutamente nenhum controle e em qualquer direção que ele decida tomar, ele vai enfrentar uma resistência muito grande entre personagens importantes nessa composição, nesse mapa eleitoral americano. Sejam os jovens, sejam doadores de campanha, seja a comunidade judaica americana, ou seja, ele tem várias dificuldades em relação a isso. Agora, a maioria dessas dificuldades, elas surgem dentro dos Estados Unidos, menos do que fora lá em Gaza, em Israel. Por exemplo, se daqui a 30 dias, 60 dias ou 90 dias nós tivermos mais uma onda forte de protestos universitários, provavelmente isso lá por agosto, setembro, de vários protestos em universidades americanas em relação à guerra, isso vai prejudicar mais ainda o Biden pela proximidade da data eleitoral. Agora, um cessar fogo nesse momento seria excelente para o Biden, porque ele poderia colocar algum tipo de pausa nesse tema e focar em alguns temas diferentes dentro da dinâmica doméstica para tentar obter esses votos que ele precisa, principalmente para poder confrontar o Trump nesses assuntos de aborto, nos assuntos de imigração, entre outros. Hoje, ele tem um tempo reduzido para lidar e rebater e colocar algumas das ideias dele de uma forma mais clara por conta do que acontece no Oriente Médio, mas principalmente por conta das movimentações internas de uma parte do eleitorado, que já foi um eleitorado que ele contava no início do processo eleitoral. E hoje, os jovens que protestaram em relação à guerra na Paris, hoje são um ponto de interrogação muito grande que prejudica a estratégia de agora até a data eleitoral do Biden. Lourival, do ponto de vista geopolítico mesmo, alguma chance de vingar? Zero, né? O Biden sabe muito bem que Israel não aceita se comprometer com um cessar-fogo permanente. Se Israel aceitasse isso, o problema não existiria, porque o Hamas, desde o início, está exigindo isso, um cessar-fogo permanente em troca de libertar os reféns. Se o Hamas cumpriria a sua palavra ou não, a gente teria de ver. Mas essa é a posição política do Hamas desde o início. Não estou dizendo que o Hamas esteja certo, pelo contrário, tomar reféns, isso é crime de guerra, é inaceitável. Mas estou falando da negociação em si, das posições de cada ator. Então, o Biden disse que Israel tinha aceitado, e aliás, o Biden disse que Israel propôs esse plano, e o Biden sabe que isso não é verdade. O Israel não poderia propor um plano prevendo um cessar-fogo permanente, porque isso é contrário a tudo que Israel vem fazendo desde o dia 7 de outubro, com o custo de não obter a libertação da maior parte dos reféns. Conseguiu libertar 100 reféns, tem 128 reféns, provavelmente 40 mortos, ou mais até. E isso é uma grande crise dentro de Israel, porque muitos israelenses sentem que o Netanyahu não priorizou os reféns. Então, esse é um jogo do Biden para colocar o Netanyahu contra as cordas. E ele é aliado do Benny Gantz nisso, o Biden. O Benny Gantz esteve em Washington. Isso é um jogo, é um plano que foi construído entre eles, Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa, o secretário Blinken, que estão do lado do Benny Gantz. Benny Gantz, que está exigindo que haja um plano de final dessa guerra, o mais rápido possível, até o dia 7 de junho, ele deu esse deadline, esse prazo final. Caso contrário, ele quer eleições. Então, o Biden está contribuindo para esse desgaste do Netanyahu, que, por sua vez, não tem como fazer isso, porque tem dois ministros dele que reúnem oito cadeiras no parlamento, o ministro das Finanças e o ministro da Segurança, que não aceitam isso, que querem recolonizar a faixa de gás. Então, Biden estressa as contradições internas do governo Netanyahu e, ao mesmo tempo, tenta essa questão interna, que para ele, obviamente, é a prioridade, de tentar satisfazer esse eleitorado que está desgarrado da esquerda e, ao mesmo tempo, dizer, olha, Israel concorda com esse plano para também acomodar o eleitor moderado que apoia Israel. Tiago, como que o Trump tem tratado essa questão de gás? O que dá para a gente apostar na vitória de Donald Trump, em caso ele ganhe as eleições? O que deve ser o plano dele? Não, o Trump tem jogado alguns comentários mais esporádicos em relação a isso, claro, ele está sufocado com tudo aquilo que... Ele tem uma habilidade muito grande de ditar a pauta, ele não necessita seguir a pauta, porque ele vai criando a própria pauta, seja com os fatos que estão ocorrendo juridicamente, mas quando ele traz o assunto da imigração, entre outras coisas, mas o Trump vai ter uma postura e, principalmente, se o Netanyahu conseguir mantiver uma cadeia de força muito ampla, ele vai decidir e oferecer um apoio máximo a Israel. É importante lembrar que hoje, por conta da própria postura de Biden de buscar algum equilíbrio nas negociações, você tem inúmeros doadores de campanha nos Estados Unidos de origem judaica, que estão muito fortemente apoiando o Trump e a tendência é que esse número de doações aumente ainda mais ao longo dos próximos dois meses. Então, obviamente, a narrativa do Trump tende a ser uma narrativa de apoio irrestrito e total e, ao mesmo tempo que ele fala muito nesse apoio, quando questionado, principalmente nos jantares que acontecem pelos Estados Unidos para levantar fundos para a campanha dele, o mesmo não é dito em relação à guerra na Ucrânia, onde ele tem uma postura muito mais fria em relação à Rússia e o apoio dele em relação ao Putin é mais indireto, é ligado à ausência de apoio à Ucrânia. Então, ele tem uma postura diferente nesses dois conflitos, mas ligado totalmente às suas expectativas domésticas de arrecadação de fundos. E é importante lembrar que o Trump ainda tem que correr atrás um pouquinho em relação a fundos para a campanha, porque o Biden ainda tem alguma vantagem que vem diminuindo ao longo das últimas semanas. E aí, Larival, qual que é sua aposta ali? O que acontece com o Gaza se Trump ganhar? Bom, o apoio do Trump à Israel é incondicional, isso ficou claríssimo nos quatro anos de governo dele, ele designou o genro dele, Jared Kushner, que é um judeu ortodoxo, cuja família também bilionária apoia as colônias judaicas na Cisjordânia, para ser o enviado do presidente para tentar encontrar uma solução para o conflito. E era uma visão inteiramente a favor de Israel. E ele, a primeira viagem que ele fez, já em março de 2017, foi para Israel e Arábia Saudita, depois rompeu o acordo nuclear com o Irã. Enfim, ele desmontou a política externa do Barack Obama para o Oriente Médio, que não era uma política perfeita, tinha suas falhas também, mas, enfim, esse jogo que ele armou com ele, que o Obama armou com o Irã, o Biden, e que desagradava Israel, o Biden, o Trump desarmou. E é isso que o Netanyahu está esperando, e esse é um dos motivos pelos quais o Netanyahu está prolongando essa guerra. Existe a questão interna da composição do gabinete dele, da posição dos ministros, das finanças e da segurança, mas existe também essa esperança do Netanyahu de que o Trump se elege, que aí os problemas dele acabam. Foi um emissário do Netanyahu que informou a um assessor do Trump, em 2016, que o banco de dados da campanha da Hillary Clinton tinha sido hackeado pelos russos e que os russos iam entregar esses milhares de e-mails e de informações para o Wikileaks. Foi o Netanyahu que informou ao Trump. Agora, o apoio do, bem brevemente, que nosso tempo também está acabando, Lourival, o apoio do Trump é o Netanyahu ou a Israel? Ambos, mas eles são muito próximos, Netanyahu, Trump e Putin são muito próximos. Hoje, inclusive, teve a, desculpa te interromper, a reação do Kremlin hoje, a gente até comentou brevemente antes, porta-voz do Kremlin, abre aspas, se falarmos sobre Trump, o fato é que simplesmente há, na prática, a eliminação de rivais políticos por todos os meios possíveis, legais e ilegais. Fecha aspas. O Netanyahu é amigo do Putin e amigo do Trump e a Rússia e a China não escondem a torcida que fazem para que o Trump se eleja, porque o Trump tem uma relação mercantilista com os rivais, que é algo que se acomoda, que se acomodou com a questão das exportações e importações. O Biden machuca esses rivais, de verdade, com leis que tolhem o acesso aos chips para a China, com a ajuda à Ucrânia. O Biden faz coisas efetivas, o Trump fala, mas apoia no fundo. Bom, senhores, muito obrigado. Agradeço lá de Washington o Tiago de Aragão, que é mestre em relações internacionais e se ouve a consultoriar com a Divais Internacional. Tiago, muito obrigado de coração aí pela sua presença. Obrigado a vocês dois, um grande abraço. Lourival, muito obrigado, viu? Por hoje, por ontem. Um prazer.